Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vamos dando sequência aqui no nosso quadro Matin 10, vamos lá! Ei você, você quer melhorar no xadrez? Quer ganhar de todo mundo? Dá uma olhada aqui no link que tá aqui na descrição do vídeo Combo 2.0 com o grande mestre André Diamante Não perde essa oportunidade não, garante aí sua vaga Estou aqui no chess.com, vou criar uma partida de 10 minutos, a gente vai comentando 1912 de rating Vamos lá, rumo a 2000 aí de rating, vamos ver quem aparece, o jogador é lá do Crico, da Armênia Vamos ver a bandeira aqui, Armênia hein? Olha aí, vamos enfrentar a Escandinava E eu vou jogar com a variante, não, agora não, se ele jogasse Dama Toma eu ia jogar A4 Aqui a gente joga desenvolvendo as peças, se ele tomar meu cavalo, Dama F3 vai pra uma linha legalzinha Aqui já ameaçando uma entrada forte em F7, o cavalo tá atacado, é pra eu evitar dobrar meus peões Eu recupero aqui a peça, tá? Muito bem, jogador Armênio aqui, Dama F3 já traz um ataque imediatamente aqui pra cima do rei dele Será que ele vai querer manter o cavalo, jogar um cavalo A4 aqui? Não é possível, nunca vi isso na minha vida, em geral joga E6 aqui e segue o jogo Vamos ver, ele tá pensativo aqui, aquele que quer manter o material Vai jogar um cavalo A4, é, defendeu, defendeu, é isso aí, pronto E aí, eu não dobro meus peões e dificultei o desenvolvimento do bispo dele, legal né? Bom, aqui, não preciso jogar Bispo C6, vou seguir desenvolvendo peça É, cavalo E2 ou F3, hein? Eu só tô nessa dúvida porque ele vai jogar isso aqui, né? E talvez eu possa querer escorregar a Dama pra casa de G3, né? Por isso eu vou jogar cavalo E2 aqui, ó Pronto, essa foi minha decisão Aí eu deixo aqui os peões de F e de móveis E minha Dama também ganha mobilidade aqui na terceira horizontal O que eu não podia jogar peão, imagina? Aí acaba perde a Dama logo de cara, assim, na partida, seria triste, né? Vamos fazer o rock e colocar o rei em segurança E pronto, olha lá, né? Agora a gente vai pro nosso contra-jogo aqui Com a Dama na casa de G3 E agora a gente tem a possibilidade de jogar aqui com C3, D4 E começar ataques aqui na ala do rei, né? Bispo D6, é, o mais indicado aqui realmente Eu vou jogar com F4 aqui Eu vou jogar com tudo aqui nas casas escuras, né? Vou colocar bastante reforço aqui E só o cavalo que não tá numa casa muito boa por enquanto, né? Talvez jogar com rei H1, cavalo G1 Cavalo F3, cavalo E5 Seja uma possibilidade Muito bem, segue o jogo Jogando aqui contra o jogador Armênio Partida por enquanto muito bem equilibrada, né? Agora eu tô querendo evitar que ele jogue E5 aqui Pra não tirar o bispo de casas claras Eu acho que ele deveria jogar direto É, é, é isso aí Beleza, bom lance Vamos jogar com peão isolado? Vamos jogar com peão isolado Aqui eu tô propondo o seguinte, né? Eu tô defendendo aqui em F4 E propondo jogar com esse peão isolado, tá? Essa é a minha ideia aqui Agora eu tô na dúvida se eu tomo de peão ou de cavalo Tô bem na dúvida Meu cavalo não tá jogando, né? É tentador de tomar de cavalo Mas aqui ele também ganha uma casa boa, né? Mas é que peão vai ficar atacado Melhor de cavalo E vamos jogar com peão isolado mesmo Bispo E3, torre D1 e por aí vai Bispo E3, torre D1, né? Bispo E3, cavalo toma, peão toma Ele vai ganhar um peão aqui Só se eu jogar F5 De entregar o peão e for pro contra-jogo, né? Também é uma abordagem legal Rei H1 seguido de torre D1 Também é uma abordagem interessante Rei H1 aqui Cavalo toma, por exemplo, torre D1 Mas aí ele tem cavalo F5 Tá, bispo E3 Vamos ver de novo a ideia de bispo E3 Cavalo toma, peão toma Bispo toma, bispo toma Dama toma E não tá legal, né? É, aqui eu acho que eu vou perder um peão mesmo Eu vou ter que jogar na raça aqui com F5 Vambora, essa foi a minha decisão Vou jogar com peão a menos E com ameaças aqui de jogar F6 e tudo mais E vamos ver o que acontece, né? Tá, ele tomou de cavalo Será que eu jogo um F6 direto aqui? Não, ele tem essa, né? Ele ganha minha dama E se eu tomar de peão, ele protegeu lá o meu ataque em F6, né? Mas tudo bem Eu acho que faz parte Vambora, eu também tô ameaçando bispo H6 Ok É interessante Ok, ele atacou o meu bispo Ele vai querer ganhar meu bispo? Ah, não Agora ele vai se arrepender Agora ele vai se arrepender Ele tá muito materialista Vamos jogar o nosso F6 Dama G4, é isso que ele quer jogar? E se eu jogar um torre F4 primeiro? Ele não tem mate, né? Bispo H6 Bispo D4 E F6 Bispo H6 é bom aqui Vambora Vambora Vamos pro ataque aqui Agora é nossa vez aqui de jogar Ele defendeu dessa maneira Eu posso seguir agora com F6 Eu posso tomar Tomar a torre, eu não quero Tomar a torre, eu não quero Você quer saber o que eu vou fazer? Eu vou jogar a torre de A em C1 E tomar o bispo em C5 É isso, é isso Depois F6, bispo G7 Dama G5, dama H6 e mate Caraca, será audacioso esse plano, hein? O que eu tô a menos aqui? Eu tenho um bispo a menos Eu vou jogar com uma torre a menos Olha que bonito isso Eu vou jogar com uma torre a menos Eu vou jogar a torre de A em C1 Ele vai tirar a dama Pra qualquer lugar Eu jogo a torre por bispo Ele vai jogar a dama por torre Eu estou com uma torre a menos Cara, bonito isso, hein? Eu também tenho uma ideia De jogar a torre de A em C1 E dama C3 na sequência Atacando o bispo E atacando mate Será que funciona? Ele vai ter bispo D4, né? Por exemplo, a torre de A em C1 Dama D5 Dama C3 Bispo C4, né? E aí ele frustrou meu plano Torre de A em C1 Dama D5 Torre de F em D1 Dama por peão Aí sim, dama C3 E eu recupero pelo menos Pelo menos eu recupero uma peça Também é uma opção, né? Menos agressiva Torre de A em C1 é o lance Isso é fato Vamos lá Uau, que loucura Uma peça a menos aqui E eu não me sinto mal Muito otimismo? Dama D5 Eu estou bem na dúvida Opa, agora ele fez tudo o que eu queria Agora ele fez tudo o que eu queria Dama C3 Eu já recupero uma peça Ele vai jogar F6, por exemplo Eu recupero Eu estou atacando em C7 E estou atacando a torre Eu recupero meu peão também Tá, vai ficar igualado Bispo de cores opostas Vai poder empatar Será que eu não posso ser mais ousado aqui? Dama E5 F6, né? Dama C3 F6 Peão por G6 Daí Também é muito ousado, né? Cara, eu sinto que eu estou bem aqui Mas eu não sei ainda como arrematar Dama C3 me parece bom Dama E5 parece bom Torre por Bispo Me parece muito ousado demais Ah, Dama E5 F6, Dama D5 Cheque E aí, torre por Bispo Eu não posso jogar torre por Bispo Está caindo em F1 Vou ter que jogar Dama por Bispo E jogar esse finalesco Não sei se é promissor E peão por peão primeiro Peão por peão Não, eu deixo o Rei dele ganhar espaço F6 é outra possibilidade aqui Interessante na posição Mas não sei se dá tempo Não dá tempo Dama C3 Ele vai jogar F6 Aí Dama toma Bispo Bispo toma Torre toma C7 E vai para alguma coisa equilibrada É, não tem muito tempo Depois a gente analisa com calma Eu vou ser materialista aqui Eu vou recuperar minha peça Mas eu acho que eu vou jogar O Rei dele no canto primeiro Vamos lá Dama E5 Jogamos aqui Eu acho que eu vou jogar primeiro Com Dama D5 Eu gostei dessa ideia Porque aí o Rei dele vai lá para o cantinho E depois eu tomo o Bispo dele E a gente vai jogar Talvez eu fique com o peão a menos Mas eu acho que vai ficar Equilibrado O que eu posso jogar aqui? Nossa, tem peão toma Ameaçando mate Ele vai ter que jogar Peão toma Não, mas aqui Não, não vale a pena Vambora aqui Vambora Vamos jogar esse final Estamos ameaçando a torre Estamos ameaçando em C7 Está boa a nossa posição aqui Um peão a menos Eu acho que a gente recupera o peão agora Ele quis jogar dessa forma Ele vai se arrepender Eu acho que ele vai se arrepender G4 O Bispo dele não joga E aí eu posso jogar um torre C6 Se ele avançar Vamos ver Vamos ver o que acontece G4 O Rei dele está meio apertado Ele vai jogar isso aqui A gente pressiona aqui Ameaça trocar e tomar Só tomar cuidado com essa diagonal aqui Talvez eu tenha que jogar um H4 Em algum momento Se bem que eu tenho região 1 Ah, calma, Rafa Tem região Tem região Tá, ele foi malandrinho, né? Ele quer dar cheque aqui Aí eu tomo de novo Foi um lance esperto Foi um lance esperto Certamente foi um lance esperto O Bispo C6 vai vir de qualquer maneira Aqui a gente pode pensar em tomar E começar a jogar um G5 Ele vai jogar F5? Não pode Legal Vamos embora Interessante abordagem aqui Ah, ele pode jogar um F5, né? A gente vai ficar com o Bispo chatão aí Tá, beleza Agora qual das colunas a gente quer? Ele vai vir com o Rei aqui? Não adianta nada Tá Eu vou fazer o seguinte Ele quer capturar uma das colunas, né? Em 2 minutos Essa torre não tá muito boa aqui Talvez jogar assim E dobrar as torres Vai Passou o Bispo pra lá Vamos atacar aqui em C7 Nosso alvo Ele quer jogar rápido agora Já entendi O que vai me ajudar Ele não deveria estar querendo jogar rápido Agora eu tô ameaçando capturar o Bispo Ele pode jogar essa Ou tirar a torre Pondurou o Bispo Ficou jogando rápido, né? Ficou jogando rápido Pendurou peça Então não façam isso, tá? A grande lição é essa Você tá melhor que o seu adversário no tempo Fica jogando rápido, não Sabia que isso aconteceu Cantei a bola, hein? Cantei a bola que ele ia fazer besteira Querendo jogar rápido Bom, temos uma posição vantajosa Também não é vencedora Assim, né? Não é uma coisa que fala Nossa Mas aqui é o seguinte Eu vou dobrar as torres E tentar trocar a torre E jogar um final Mas a posição ainda é perigosa, né? É, então Ele ainda tem algum contra-jogo Bom, vamos Vamos proteger aqui um pouquinho a posição Ele vai por torre na sétima A gente defende Acho que dá pra administrar esse final Dois minutinhos Jogou aí Ele quer dar cheque aqui Ah, minha torre cobre Não entendi esse lance Bora Dobrar as torres Ah, ele quer trocar e dar cheque ali Entendi Tá, até que foi bom esse lance Cheque aí Eu vou jogar rei F1, né? É, rei F1 eu posso Mas aí torre H4 Ele vai jogar Não, tá tudo bem Depois minha torre volta Tá, rei F1 Cheque, rei F1 Ok, vamos trocar aqui as torres Trocar Trazer o rei Qualquer coisa eu cubro Meu bispo não joga, né? Só tem esse inconveniente aí Meu bispo não joga muito aqui Ah Traz a torre De boa Torre H4 Rei E3 Aqui a gente segura um pouquinho Posição Deixa ele jogar B5 Eu jogo aqui Ele vai jogar C4 E aí ele comprometeu os peões já E o nosso rei entra Ah, ele vai dar cheque, né? 1 minuto e 26 Jogar um pouco rápido agora Jogar um pouco bastante rápido agora E aqui torre E2 É o próximo Meu bispo não está participando Por enquanto O que não é um problema Porque agora eu tenho duas ameaças Na posição É, essa e essa E agora eu posso fazer isso, ó Não antes É, talvez eu passar o rei Para a ala da dama Isso, isso Prudente passar o rei Para a ala da dama Deixa ele dar cheque Eu saio Ah, foi bom esse lance, hein? Só que agora é o seguinte Eu vou passar para cá Não estou levando mate aqui, não? Não Show, Rafa Show Show Show, show, show Excelente Excelente Ele vai jogar aqui ameaçando essa Eu tenho que tirar a torre Tenho que tirar a torre É, jogou aí Foi bom lance Ameaçou minha torre Ameaçou minha torre E agora a gente está Em uma boa posição, hein? O rei bem colocado Ok Agora invadiu o milharal Agora invadiu o milharal Agora acabou a partida Agora acabou Meu rei vai vir para cá Já era Já era Cheque de novo Rei B6 Peão avança Rei A5 Rei A5 Peão toma Rei B4 Peão C Peão avança, né? Ah, agora o meu bispo joga Esquece Forget about Agora o meu bispo entrou Check Agora esquece Uh, quase, hein? Aqui tira o rei Vamos colocar aqui Forçar as trocas 48 segundos Legal, legal, legal Aqui rei Cheque Rei C2 Cuidado com esse peão Passado dele aqui Ok Tá, 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 tá Nosso rei segura Cuidado na outra ala O bispo está segurando A outra ala Beleza Acho que aqui acabou Ele pode avançar O peão eu tomo Ele vai postergar Um pouquinho o jogo, né? Acho que ele vai jogar F2 aqui Ainda tá rolando Uma emoçãozinha aqui Toma, toma, toma Ele não pode avançar Beleza Quer dizer, ele pode Mas eu seguro Aí vem Agora é o seguinte Deixa esse peão cair E a outra ala, hein? Puxa, tá perigoso aqui Será que eu jogo H4? Eu jogo bispo E7 Deixa o rei dele vir É, vou proteger Esse peão Ele vale ouro Aqui a gente vai Atrás desse outro peão 25 segundos Garra Aqui acabou Aqui acabou 23 segundos Não vai afogar Não vai afogar Beleza Deu boa Boa, galera Deu boa A partida aqui Foi emocionante Vamos puxar aqui A nossa revisão Vamos tirar os aprendizados Vamos lá Eu achei essa partida legal Achei essa partida bonita Eu quero ver aquele momento Onde a gente tinha Uns ataques ali Nas casas escuras O Dama E5 Lá e tudo mais Se tinha alguma ideia Com a UFC Se tinha algum checkmate Por lá Olha só A partida foi Muito legal É emocionante O gráfico mostra isso Teve até lance brilhante Aqui do nosso adversário E6 brilhante Bizarro E6 é um lance de abertura Tudo bem Tudo bem Vamos lá Vamos analisar aqui a partida Vamos tirar aqui Os nossos aprendizados Isso aqui é padrão De abertura E6 aqui Não é nada de brilhante Mas ok Vamos ver aqui Quem ficou na dúvida Dava para ele salvar Aqui o cavalo Aqui não Tem mate em 2 Olha só Tem checkmate Aqui em 2 lances Dama toma também É bom aqui Dama toma também Vai dar mate Só que leva um pouco Mais de tempo Bom Aqui ele seguiu com E6 O lance brilhante Mas não é isso Que a gente quer ver A gente quer ver Um pouquinho mais para frente Acho que até aqui Lances de abertura Bispo B4 Eu já podia tomar em G7 Agora que eu vi Que foi um erro Eu joguei Dama G3 Ameaçando em G7 Aqui já tomava em G7 Então aqui é uma vitória perdida Agora seguimos com C3 D4 também direto Era possível Ele atacou Nossa Dama F4 Beleza Ele está até um pouquinho melhor Aqui na abertura Porque ele ganha aqui Esse peão Eu joguei com F5 O computador não gostou muito não Falou que eu estou perdido aqui Por que? É porque eu perco o Bispo Eu perdi aqui o Bispo Segundo os computadores aqui Acabou a partida Mas Somos seres humanos Eu vou criar confusão aqui Bispo H6 G6 Ele defendeu E não foi bom o lance Olha aí que legal Já está quase equilibrado aqui Tem Dama por C7 Tem Torre de A em C1 Realmente Torre de A em C1 Era um lance bom aqui Legal É o melhor lance aqui da posição Vai equilibrar aqui a partida É isso Estamos no jogo Ele tinha que ter jogado Dama D4 E aí beleza Dama D4 Dama F6 Segurou toda a posição Dama D4 F6 Como é que ele ia segurar? Dama G4 É Dama D4 F6 Dama G4 Era o lance dele Agora a Torre de A em C1 Praticamente igualou Olha que bonito E agora é o seguinte Dama C3 Ou Dama E5 São os dois lances Aqui a gente foi para Dama E5 Beleza Ele jogou com F6 Dama D5 Legal Estamos acertando aqui os lances Agora jogou o rei dele para o cantinho E aqui F por G6 Eu sabia que tinha coisa aqui Que eu ia trocar e igualar Aqui quando eu tomei o Bispo Eu tinha que jogar F por G6 H por G6 Depois Bispo por F8 Bispo por F8 E Dama D8 Oh legal esse Pião toma Pião toma Bispo toma Bispo toma E não indo para as trocas Aqui que não vale a pena Mas Dama D8 Atacando em F6 E atacando Bispo Oh bacana E Dama B4 Está vindo torre para o C7 Além de tudo Destruidor Destruidor Faltou aqui para mim Encontrar essa sequência E aqui eu ajudei a vida dele Aqui fomos para o final igual E agora realmente ficou difícil Aí G4 Bom tudo bem equilibradinho Aqui beleza G5 ele não gostou muito Mas aqui está Continua equilibrado Acho que Agora esse aqui Eu podia tomar direto Olha só Eu fui ver isso depois Caramba Não foi boa essa partida Que eu tinha a chance aqui De tomar direto Eu dei uma volta aqui Eu tirei a torre Aí eu vi o tático E ainda deu tempo Ainda deu tempo De fazer isso E agora a gente está ganhando Ele teve que jogar também Com um pouco de paciência Que também não foi fácil Ganhar esse final Não é tão fácil assim Então ele tem aqui Condições de criar um contra jogo Ele tinha uma vitória aqui Torre E4 Cheque Qual é o ponto? Eu ia jogar esse E aí? Torre E2 E as pretas estão ganhas Aqui Olha aí Final do Bobby Fischer B4 Aqui ganha o jogo É isso? Pião toma Pião toma E o meu bispo não joga E ele tem dois piões passados Um aqui e um lá E o meu bispo só pode assistir Uh Ele tinha a partida ganha Aqui Que loucura Que loucura Esse final estava realmente estranho Aqui E aí ele deixou soltar a fera Invadiu o milharal E aí pronto Aí acabou Quem diria Que bonito Que bonito Ele tinha um final ganho ali Eu acho que ainda Daqui pra frente Aí já não tem mais emoção Quase Teve uma emoção Aqui no final Aqui também Eu acho que Eu tinha que jogar Só esse bispo Esse não Tinha outros lances também É Aqui tá ganho Uh Legal galera Foi emocionante Foi por pouco essa O jogador armênio Aqui teve a chance De vencer Mesmo com o bispo a menos Cuidado Esses finais são perigosos Meu bispo ficou preso Mas é isso Seguimos com a vitória Seguimos rumo a 2000 de rating Muito obrigado pelo seu apoio E pela sua audiência Um grande abraço pra todos vocês E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau